Música Ministério da Saúde e a Careta Multifunção Atocida Nen Nulo, Mb. Careta Lima, Halohela, Reparação. Diretora Nacional Logística no Patrimônio Ministério da Saúde, Hateten, Careta Multifunção Atocida Nen Nulo, Ministério da Saúde coloca roto para o Centro de Saúde Cira e a Território Nacional, mas ela inclui posto de saúde Cira. E o paciente significa que a ambulância Cira tem uma careta multifunção, que é uma informação que o senhor diretor do Serviço de Saúde do município de Baucau, e o momento em que a ambulância é uma careta multifunção, que é uma careta multifunção, e o paciente sai. Mas bem, o assunto é transformar o paciente que o senhor diretor do serviço de saúde do município de Baucau. E o assunto é transformar o paciente que o senhor diretor do Serviço de Saúde do município de Baucau. E o que o senhor diretor do Serviço de Saúde é transformar o paciente que o senhor diretor do serviço de saúde do município de Baucau. Emília de Jesus Alves Mendonça, a parte logística no patrimônio do Ministério do Saúde, informa ao Ministério do Saúde que o Ministério do Saúde foi a condição de multifunção de uma área favorável à atual operação e à área rural. Emília de Jesus Alves Mendonça, a parte logística no patrimônio do Saúde, 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 a parte logística no patrimônio do Saúde. e a parte logística no patrimônio do Saúde. Le Nathan Inigo de Jesus Alves Mendonça, oamas left zeros externa pela Ibina, a parte logística no patrimônio do Saúde, a parte logística no patrimônio do Saúde. Lamberto da Silva e Fizinha Babu, Zémen